E o Ministério Público aqui de Santa Catarina quer julgamento por júri popular do suspeito de ter matado uma criança de dois aninhos. Esse caso foi lá em Trezitilhas, do Meio Oeste. O Diego Antunes relembra o que aconteceu e traz as informações atualizadas pra gente. Diego. Olá a todos. O motivo da ação é porque o homem, identificado então como Samuel Terres da Costa, que está preso, acusado de ter matado a Maitê Brambila dos Anjos de apenas dois anos, é que ele cometeu homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar, qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel, por ter impossibilitado a defesa da vítima por se tratar de uma criança de dois anos apenas, por traição também, porque ele, se valendo da ação de ainda estar morando na residência, ele pediu para permanecer no último dia de sua passagem, o seu estado ali com a criança, cuidando da criança, até demonstrando um certo afeto e acabou então traindo a confiança da mãe de demais familiares quando a matou com vários golpes, inclusive. E além disso, a ação também pede que ele seja julgado por feminicídio, por se tratar de uma vítima do sexo feminino. Essa ação ainda não foi recebida pela justiça, assim que for, ele passa a ser chamado de réu. E, consequentemente, a gente vai ter o andamento desse processo. Por enquanto, ele continua recolhido no presídio, aguardando essa decisão da justiça, mesmo com essa ação do Ministério Público, que foi empetrada pela Franciere Fiorin, promotora de justiça da terceira promotoria de justiça da comarca de Joaçaba, possivelmente na próxima semana, a gente vai ter, então, o desdobramento e o recebimento desta ação por parte da justiça. Voltamos ao estúdio.